Ei, tô aqui no Senai Brasil Fashion pra cobrir a primeira parte dos bastidores e tem uma figurinha que já é carimbada aqui em Brasília, já que o Saraújo conhece as cidades de ponta a ponta e tá aqui fazendo parte da produção desse evento muito bacana, né? Obrigado, querido. Explica pro site finíssimo um pouquinho sobre esse evento. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, né? O meu trabalho dentro do projeto é de consultor criativo, então eu acompanho todo o processo desde a seleção de estudante até, enfim, o dia de amanhã, que é o dia de, enfim, apresentação. Esse é um projeto... Há quanto tempo tá rolando esse trabalho? Desde, essa é a terceira edição, então desde 2014, é isso? 14, 15, 16, exatamente. E é um projeto do Senai Cetiquet que visa fomentar a educação criativa, né? Práticas criativas dentro da escola técnica. Mas essa edição, a terceira edição, você começou a orientar desde janeiro, por exemplo? Não, a gente... Você tá junto com os alunos? Não, a gente começou a trabalhar em junho, julho, já começando a discutir formato. Porque eu faço parte da equipe do WGSN que presta consultoria pro evento, entendeu? Então, a gente começou a conversar um pouco mais cedo, decidindo exatamente como seria a dinâmica, como é que a gente queria trabalhar, porque a gente tem que renovar o evento todo ano, né? O processo de trabalho pra ser realmente uma evolução, sempre procurando melhorar o que no ano anterior a gente achou que podia ser mais bacana. E aí, depois, a gente começou a trabalhar internamente o WGSN junto com a agência Samba. E aí, depois, logo desse entendimento de como a gente poderia trabalhar, foi aprovado, enfim, pelo Senai, a gente começou a abrir inscrição, né? Então, o que acontece? Todas as DRs, que são os diretórios regionais do Senai pelo Brasil inteiro, fizeram um processo de seleção de seus estudantes, entendeu? São alunos do curso de moda do Senai. Exatamente, de curso de moda, de... São muitos, dezenas, centenas. Sim, isso, muitos, Brasil inteiro, né? Tem o Brasil inteiro. E vieram pra gente 30, né? 30 do Brasil inteiro pra gente escolher 12. É isso mesmo, os números. E aí, a gente fez uma bancada, nessa bancada tinha gente da indústria, gente de tendência, gente da CNI, gente do próprio Senai, gente de agência, de comunicação, então, a gente fez uma bancada bem multidisciplinar, exatamente pra ter diversos olhares. E aí, eles trouxeram, esses que foram pré-selecionados, esses 30, vinham falar com a gente, traziam um portfólio que passava de mão em mão e faziam a defesa do seu portfólio, né? Trabalhando em cima do tema transformação, que é o tema que move a... Então, aqui em Brasília, a gente tem 12 estudantes que terminaram o curso de moda. Não, ainda estão estudando, ainda estão estudando, tá? Ainda estão estudando. É uma das policies do projeto e que eles ainda estejam dentro do curso. Que bacana, eles já ganharam como prêmio ter essa grande vitrine, né? Exatamente. Então, as pessoas perguntam, ah, tem um prêmio final do melhor? Não, esse já é o prêmio, né? Porque, qual é o prêmio? Eles têm um trabalho de quatro meses, basicamente, de orientação, né? Colina Vila Ventura, Alexandre Rescovitch, Lenin Niemeyer, Ronaldo Fraga, a gente do WGSN, eu, Jaco e o Luiz Arruda, que vamos dando palestra de tendência, mostrando como é que o mundo está se movimentando, para exatamente inspirá-los a ser mais do que somente bons técnicos, né? E serem complementarmente criativos. Perfeito. E aqui, neste momento, você está fazendo a prova de roupa. Exatamente. Então, a gente teve, posso te falar um pouquinho do processo? Vamos encaminhando um pouquinho, para poder mostrar um pouquinho do que está rolando? Vamos, vamos, vamos. Aqui a gente tem o Wilson Ranieri, que é o nosso consultor de modelagem. Super estilista. Aqui o... Dá um apetite finíssimo, Wilson. Oi. Todo estiloso. Aqui o Gabriel Gil, que é um dos estudantes do Rio de Janeiro, que participa da coleção. Olha, parabéns. Ele é orientado pelo Lino Vila Ventura, também na coleção que é inspirada, originalmente, na metamorfose do Kafka. É uma coleção que eu falo que é metade sereia e metade tubarão, assim. Porque, tipo, é um pouco moto, SM e fashion, glamour noite, entendeu? Assim, é bem engraçado. Agora, o Lino tem um estilo de roupa bem específico, assim, bem característico dele, né? Uhum. Teve influência, assim, a linha de criação dele, como que você vai apresentar amanhã na passarela? Ah, o Lino é uma influência pra mim, sabe? Uma grande influência. Desde que eu me conheço com moda, eu gosto do estilo do Lino. Você acha que cidade? Eu sou do Rio de Janeiro. E, assim, ele veio como influência e, claro, que no trabalho a gente acaba sofrendo um pouco mais. Uhum. Eu tendo a trazer o meu estilo, né? Ah, que bacana. E são três looks que você vai apresentar amanhã. São três, é. E quem que é a sua top? Isabelle Fontana. Ah, que bacana. Ele que saiu de cima. Olha, vai fechar com chave de ouro, assim, o evento, então, boa sorte. E nesse aprendizado, é muito legal que as pessoas venham com, que os estudantes entrem com o coração aberto pra escutar o que o coach tá dizendo, sabe? Que é um trabalho de orientação feito por pessoas que já estão no mercado há mais tempo. Então, é um trabalho muito gratificante fazer, entendeu? Porque você também aprende muito com eles, né? E um dos aprendizados desse ano, tá mandando. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Um dos aprendizados desse ano é que essa juventude brasileira, vou falar com o Roberto ali, está cada vez mais apaixonada pelo Brasil, entende? Então, a vontade era sempre de ter pele morena, modelos com cara de brasilidade. A música brasileira é predominante. A música são do Max Bloom, originais. Esse aqui é o Rob. Fala aqui com a gente. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Você também é estilista, vai desfilar amanhã. Isso, também é estilista. E aí? Quem que foi o seu orientador, seu estilista? Ronaldo, porque o Ronaldo Praga. Olha, ele adora o Ronaldo, muito bom. Pois é, foi sensacional, assim. Coleção super urbana, bem carioca, tudo jeans, total jeans. É você que vai ter masculino no seu casting? Sim, vai ter um masculino, duas meninas e um menino. Entendi, que bacana. Assisti o desfile do Ronaldo na Fashion Week, que foi com as trans? Super, foi lindo. Olha quem tá aqui, lindo, muito legal. Oi, tudo bem? Tudo bom? Olha, a paleta tá estrelada aqui. Manda um aí pro site finíssimo. Oi. Tudo bom? Deixa eu botar meu óculos, né, gente, porque a pessoa tá destruída. Oi, tudo bom o site? Amei, top. Obrigada. Então, curtiu o desfile do Ronaldo? Amei, achei sensacional. Muito bacana, super emocionante. Achei bom. Valeu, obrigada. A história muito bacana, que é complementado o trabalho dele com o do Ronaldo. A gente faz uma seleção antes dos doze, depois cabe a mim, né, como uma pessoa que fica nesse link direto com eles e os coaches, de orientar, dizer assim, olha, gente, acho que esses aqui ficam bem nesse aqui e, às vezes, esse que eu boto pra aquele, é o que eles nem esperam, porque ele já vem com a cabeça, ah, eu quero ficar com o Lino. Aham. Aí eu falei assim, não, é tão trabalho do Lino que eu acho que é legal você ficar com o Alexandre. Sim, entendi. Sabe, pra poder dar uma nova possibilidade de pensamento sobre o trabalho, entendeu? E o trabalho do Rob, foi uma boa união, então, você achou, você se encontrou com o Ronaldo. Foi uma boa união, porque ele trouxe toda essa carga, que eu acho que até que eu realmente precisava, né, essa coisa mais exuberante, essa coisa mais street, você dá uma coisa mais... Eu achei muito cultural, ele sempre tem uma carga muito... Ele fala muito as roupas dele, não é? Ele tem um significado muito forte. Não, ele firma no poder da história, então isso é muito bacana. E é ele contando a história da vida dele em Nilópolis, entendeu? Então, gente, foi um samba que deu funk. Foi um samba que deu funk, totalmente. Valeu, obrigada. Aqui o Ed, o nosso diretor de desfile, né? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Ah, eu te vi no Instagram. Foi, a gente ficou com uma surgida já. Bem bacana. Qual que é a sua função aqui no evento? Diretor de desfile, na verdade. Diretor de cast e diretor de desfile. Tá pronta a passarela no museu? Tá, tá finalizando agora os últimos detalhes pra amanhã a gente fazer os ensaios e... Então, eu sou de Brasília, tô super animado, assim, com o evento. E o museu é, tipo, muito bacana aqui em Brasília. E há um monte de tempo atrás teve uma semana de moda que foi lá dentro. Ah, é? E Walter Rodrigues, Ronaldo Frague, fez alguns desfiles, tipo, muito bacanas lá. Você pode adiantar alguma coisa de como é que vai ser amanhã? Então, na verdade, a gente tá aproveitando a estrutura do museu, né? Tipo assim, a coloração do Neymar, na verdade, que é tudo muito claro, muito clean. E o cenário, na verdade, ele tem toda uma parte virtual. Tipo assim, com vídeos... A função do cenário é ser uma tecnologia, entendeu? Trabalhando essa questão da transformação. Nossa, valeu, obrigado! Valeu, obrigado! Aqui a gente tem ali o Alexandre, que é o orientador do Johnson, né? Eles estão fazendo um ajuste de comprimento de saia, junto com o André. Olha só, make-off é o vivo, finalizando o vestido de amanhã. Carol Ribeiro chegando agora também pra provar de novo, ali no canal. Linda, a Carol Pita. E aqui a gente tem o Dani Ueda, né, que é o nosso... Aqui também temos mais dois estudantes, o Bruno e a Helda. A gente tá trabalhando bacana. A Lene, que é uma das nossas coaches. Olá, Lene, tudo bem? Tudo bom? Cheguei em Brasília ontem, não foi? Foi uma festinha super privê, né? Teve, teve uma festinha maravilhosa. Casa linda de uma amiga querida da Sousa Neves. Incrível! E antes de ontem teve um desfile da sua loja aqui em Brasília, não foi? Pois é, no Casa Cor, eu não pude chegar em tempo, né? Quase, chegou um dia depois. Quase, quase. Mas a Brasília gosta muito das suas roupas, né? Aí eu fico feliz, porque eu adoro aqui as mulheres brasileiras também. Apesar de não ter praia, né, mas as mulheres daqui viajam muito, não se não acha. Um pincel igual de Brasília, né? Incrível! Um pincel muito azul. Bacana, prazer. Feliz estar aqui também. Obrigada, vamos te ver. Aqui não pode mostrar, né? Ah, tá. Mas a Lene pode dar um oi de longe. Ela pode dar, ela pode dar um oi. Amei! Aqui o Daniel, todo estiloso, adorei a bermuda. Obrigado. Que organiza junto com os coaches essa ideia da construção da imagem. Aqui a gente tem o Daniel Hernandes fazendo o teste de beleza. Uhum. O Dani dá um oi aqui pro site finito. Tudo bem. Ele tá preparando o cabelo e a maquiagem de todos os doze. Exatamente. O teste de beleza hoje, os meninos briefam ele, ele cria, e aí eles fazem aprovação, mexem um pouquinho, ou então já aprovam de cara, porque o Dani é tipo gênio das belezas. E cada um escolheu um estilo diferente? São doze belezas. Cada um bem diferente da outra. Cada um tem o seu gosto. Eles pedem mais ou menos, cada estilista pede mais ou menos o que que é, e a gente balança, e vê, conversa junto. O Jacques, o André Lueda, o seu estilista padrinho. A gente tenta convencer às vezes. Tem 36 modelos, né? Não vai ter troca? Não. Não tem troca. Cada estilista tem três vezes duas, tem seis. Aí você veio com a sua equipe pra cá ou pegou algum profissional de Brasília? Tem profissional de Brasília, mas tem vindo uma equipe de São Paulo também. Mas tem profissional de Brasília. Vai chegar amanhã. Isso. Chegou amanhã. Ah, então tá. Bacana. Boa sorte. Obrigado. Valeu. Oi, Ronaldo. Tô gravando um vlog do site finíssimo. Ah, pois é. Acho que eu não consegui te ver lá em São Paulo depois do esquilo. É com essa turma, né? Exatamente. Você tava tão assediado depois daquele desfile no teatro. Ah, pois é. Maravilhoso. Faz trans. Falei com várias trans pra conseguir chegar perto de você. Mas parabéns, foi muito bonito. Obrigado. Foi emocionante. Você assistiu também? Super. Eu assisti pelas redes que eu tava trabalhando. Ele quase me matou, inclusive. Foi incrível. Foi eu, velho. E a gente tava lá no hotel da imprensa e a gente não sabia. A gente conseguiu ver no dia que ia ser de trans. Tipo, não rolou a divulgação pra gente ali que estava confinando no hotel, né? Então foi uma super surpresa e ficou tudo muito lindo. Foi assim, emocionante. E elas ficam sabendo, na verdade, na véspera que era o São Paulo Fashion Week, que era meu desfile. Essa gente não sabia. Nós seguramos tudo pra que não vazasse. E a repercussão pós-desfile ficou satisfeito? Nossa, é maravilhosa. Eu nunca ganhei textos tão bacanas, assim. É mesmo? É. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Que o texto é só o do Jacques. Todas as vezes foi o do Jacques. E um monte de texto bom. Mas eu acho que a gente tá passando pelo mundo. No dia seguinte, teve uma coletiva de imprensa com o Paulo Bosch, pessoal da C&A, né? E ele falou muito do seu desfile. Tipo, ele teve muito orgulho de ter tido o seu desfile dentro daquela edição da Fashion Week. Ah, que legal. E tá tendo uma repercussão internacional. Tem uma escola de moda da Califórnia que tá querendo que eu vá em março. Que fera. Pra poder falar dessa história. Que massa. E brasileiro você também já é figurinha carimbada. Exato. Mas tem anos que eu não vim a Brasília, sabe? A última vez que eu vim é quando tinha uns eventos de moda, né? Quando tinha uns eventos da Paula e tal. Então eu fiquei na dúvida que a Paula fez desfile lá no museu também. Foi o desfile da China. Foi o meu desfile. Eu me lembro. Que era tipo uma mesa, né? Em São Paulo era numa mesa. Que as brasileiras começaram a desfilar no museu. Foi aquele da China. Que saia fumaça na cabeça. Foi logo quando o museu abriu. Desceu a rampa para os seus modelos? Não. Da rampa fui eu. Eu fiz o outro da rampa também. Nossa. Divado. Eu fiz das costureiras. A dona Nilza lá na rampa no congresso. E num museu eu fiz o da China. Que bacana. Mas eu tô feliz de estar de volta em Brasília. Eu gosto muito. Legal. É um prazer ter você aqui. Grande prazer. Obrigado. E ali a gente tem, né? Esquema de... Me conta ali o que o Alexandre tava fazendo. Tipo, a prova de roupa. A modelo provou a roupa. A saia tava muito comprida. Eles estavam ali aparando direitinho. Pra de novo... Esse é o momento de fazer isso, né? São os últimos ajustes. Pra mim tá tudo perfeito. Então aqui as meninas estão... Você vê aqui a... Easy. Vou passar rapidinho que não pode passar muito da roupa. Segredo. Aí você tá fazendo um ajuste de barra. O Gabriel acompanhando. A Carol ali fazendo um pouco mais. A gente tem uma costureira aqui trabalhando também. Ai, deixa eu mostrar um pouquinho. Olha só. Tô ralando. Fazendo os ajustes. E aqui a gente tem o Marcelo Subia fotografando. Beleza. Fotografando todos os looks pra amanhã subir de orientação pra equipe trabalhar. Que hoje tá até um pouquinho calmo, né? Tem muita coisa pra fazer, mas tá calmo. Mas amanhã é correria, né? Então você tem que organizar antes pra amanhã tá tudo perfeito. Valeu então. Muito obrigado pela atenção, Jackson. Obrigado. Acompanha aí. Amanhã a gente mostra tudinho no site também.